Olá pessoal, vocês estão bem? Então, hoje nós vamos começar o livro 3. Hoje nós vamos iniciar o nosso livro 3. Então, pegue a atenção para que a gente possa entender. Planets é o que nós vamos estudar agora. Let's go! Começando aqui, né? Eu quero colocar para vocês logo ali no comecinho. Pronto. Aqui. Eu tenho, pessoal, como vocês podem ver, aí na página de vocês, 89, tá? Abram aí, open the book, page 89, ok? Para que a gente possa identificar isso aqui que eu estou falando. Mercúrio, Terra, Júpiter, Urano, Vênus, Marte, Saturno, Netuno, ok? Esses são os planetas que fazem o sistema, né? Então, vamos entender o que eles dizem. Como vocês podem ver, aqui está pequenininho essas palavras. Mas aí no livro de vocês, vocês vão conseguir identificar, tá? O que eu vou falar. Mercúrio, né? Essa palavrinha que tem aí em cima, que diz o seguinte. Distance from the sun. É a distância do sol. Pronto. Aí ele está marcando aí a distância que esse planeta está do sol. Tá certo? Está aqui, em todos eles, você pode identificar o sol, a lua, tá bom? Então, você pode ver a distância dele do sol é exatamente 0.33, ok? Aí, abaixo, também tem dizendo a quilometragem, tá? 70 milhões de quilômetros, tá? Mais embaixo, length of day, né? Duração do dia, tá? Isso aqui, ó. A duração do dia. Qual é a duração do dia nesse planeta? O dia lá tem a duração de 176. O dia lá, tá certo? E a duração do ano é exatamente 88 dias, tá? Então, assim, em todos os planetas, vocês vão poder identificar essa quantidade que eu estou falando. Todos eles estão identificando a distância do sol, a duração do dia, a duração do ano. Em cada planeta existe uma numeração diferente, tá? Nenhum é igual, ok? Nós vamos entender melhor tudo o que eu estou falando aqui no texto. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha aí, na página Nairi, Open the Book, page Nairi. Aí, eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Vou deixar essa imagem para que eu vou ler o texto e vocês vão olhando o que eu estou falando, porque eu vou mostrar aqui também, tá certo? Vamos lá, começando pelo Mercúrio, tá? Mercúrio, acompanhem comigo, é o planeta mais próximo do sol. Não é o planeta visto, exceto durante o repúsculo, ok? Um ano em Mercúrio, prestem atenção nessas informações. Um ano em Mercúrio dura 88 dias. Um dia solar no período de meio-dia, meio-dia. É o edifício do planeta, tá? Em Mercúrio dura o equivalente a 176 dias terrestres, ok? Vamos para Vênus. Vênus é o segundo planeta do sol. É o segundo objeto mais brilhante no céu noturno. Depois da Lua, um dia em Vênus dura mais de um ano. Prestem atenção. Vênus gira na direção oposta à maioria dos outros planetas. Vênus, às vezes, é referido como o planeta irmão da Terra. Porque ele tem quase o mesmo tamanho. Porque Vênus é o segundo maior planeta terrestre. Vamos para a Terra agora. Terra é o terceiro planeta do sol. É o maior dos planetas terrestres. É o único planeta conhecido que sustenta vida, né? Que é conhecido que há vida neste planeta. A Terra possui um campo magnético poderoso. Este campo protege a Terra dos efeitos do movimento solar. A Terra, então, é o único planeta que não tem o nome de um Deus. Se vocês prestarem atenção, os outros têm nomes de Deus, né? Marte. Marte é o quarto planeta a partir do sol. É frequentemente descrito como o planeta vermelho. Está aqui ele, ó. O planeta vermelho, né? Devido a sua aparência avermelhada, Marte é o lar da montanha mais alta do sistema solar. Olimpos mons, né? Marte tem as maiores tempestades de poeira do sistema solar. Eles podem durar meses e cobrir, então, todo o planeta. Em Marte, o sol aparece com metade do tamanho que aparece na Terra. Aquilo que nós vimos, que não conseguimos ver direitinho, porque ninguém consegue olhar para o sol, né? Diretamente. Mas, só em você saber que em Marte, o sol aparece apenas a metade do que aparece para nós. A gente pode até entender, assim, deduzir que lá seja mais frio, né? Do que aqui, ok? Júpiter. O planeta Júpiter é o planeta a partir do sol, né? É o quinto planeta a partir do sol. É duas vezes e meia mais massivo. Sabe o que é massivo? É duas vezes e meia mais completo, mais em massa, em grande quantidade, tá certo? Do que todos os outros planetas do sistema solar. Combinados. É feito principalmente de gases e, por isso, ele é conhecido como um gigante gasoso. Júpiter é o quarto objeto mais brilhante do sistema solar. Apenas o sol, Meon e Vênus são mais brilhantes, né? Do que ele. É um dos cinco planetas visíveis a olho nu da Terra. Júpiter tem o dia mais curto de todos os planetas. Ele gira em seu eixo uma vez a cada nove horas e cinquenta e cinco minutos. Ok? Saturno. O Saturno é o sexto planeta a partir do sol e o mais distante pode ser visto a olho nu. É facilmente visto. Por ser mais conhecido, por ser o fabuloso sistema de anéis. Né? Olha só. Tá aqui ele. Esse sistema de anéis. E... Vamos lá. Saturno, então, orbita o sol em vez a cada vinte e nove vírgula quatro anos terrestres, tá? Ele tem cinquenta e três luas e luas menores também. Urano é o sétimo planeta do sol. Ele não é visível a olho nu. Urano, ele faz uma viagem ao redor do sol a cada oitenta e quatro anos terrestres. Por que que de vez por outra você escuta nessa parte falar sobre tipo oitenta e oito anos terrestres, oitenta e quatro anos terrestres. Sabe por quê? Porque a quantidade aqui pra gente é diferente de outro planeta. Certo? Certo? É isso. Por isso que ele fala dessa maneira. Aí, completando aqui. Ele é frequentemente referido como um planeta gigante de gelo. Tá? É o planeta mais frio do sistema solar. Ok? Atingindo incríveis menos duzentos e vinte e quatro graus Celsius. Tá? O Netuno, pra nós finalizarmos, né? É o oitavo planeta do sol. Tornando-o mais distante do sistema solar. Netuno, então, ele tem catorze luas. Ok, pessoal? Então, esse estudo dos planetas é, sim, de grande importância para que vocês possam perceber, né? O quanto são diferentes os planetas, né? Nenhum é igual. Eles todos têm sua característica própria. Tá certo? Deixa eu passar aqui agora. Vamos lá. Vamos ver aí, mais embaixo. Esse foi o texto que nós lemos. Eu já li pra vocês, tá? De cada um. Ok? Aí, aí, nós temos a atividade que vocês vão fazer. E eu espero que vocês consigam, tá? Baseado. Por que que eu li, né? Porque vocês vão precisar disso aqui, ó. Tá? Ele tá identificando tudo aqui. Aí, você vai colocar aqui qual país ele... Qual planeta ele está se referindo. E assim, a gente finaliza aqui, tá? Essa primeira parte do nosso livro 3. Que é sobre os planetas. Tá certo? Façam as atividades. Procurem... Peguem um dictionary. Procurem finalizar, tá certo? Essa atividade. Da melhor maneira. Estudando. Lendo. Tá? Pesquisando. Tá? A pesquisa, ela é muito necessária. Você não está fazendo algo errado. Quando você pega um dictionary para pesquisar. Agora, eu aconselho um dictionary, né? No celular. Ok? O cell phone. Ele tem o tradutor. Ele te ajuda. Mas, ele não te ensina. Ok? Pega o dictionary, que é bem mais prático, didático. E ensina muito vocês. Tá bom, gente? Então, damos início aqui ao nosso book tree. Ok? E agora, nós temos muito assunto pela frente. Bye, bye. Até a nossa próxima aula. Tchau.